Florianópolis encanta o resto do país, pelas belezas naturais, tradições mantidas pelos moradores e pontos turísticos. Eu, em companhia dos cinegrafistas Valdir Andrade e Gustavo Karasiak, demos um passeio pelo centro da cidade e fomos também até um dos bairros mais tradicionais para conferir uma tradição mantida pelas rendeiras, cultura e arte que desafia o tempo. A região leste da ilha de Florianópolis é famosa pelas belas praias, pelas boas ondas para o surf, pelas dunas do sandboard e também pela renda de bilro. Uma tradição da colonização portuguesa na cidade. Centro Cultural Bento Silvério, também conhecido como Casarão da Lagoa ou Casarão das Rendeiras. A renda de bilro e esse bairro, a Lagoa da Conceição, tem uma conexão muito forte. Tudo a ver. A Avenida das Rendeiras, né, ela se tem esse nome, assim, porque na década de 70, mais ou menos, assim, tínhamos inúmeras barraquinhas de renda de bilro, né, com rendeiras fazendo, barraquinhas tradicionais familiares. Então se deu o nome de Avenida das Rendeiras, assim. A renda de bilro foi trazida pelos açorianos e foi uma atividade importante para o sustento das famílias. Hoje, esse Centro Cultural promove encontros semanais e abre as portas para as antigas e para as novas rendeiras. Mais de 20 anos as rendeiras se reúnem aqui, né, o Centro Cultural, além das atividades da rendeira, é um espaço multimídia, que envolve não só o artesanato, mas como outras artes também, né. A dona Dulce, rendeira desde os sete anos, não perde um encontro no casarão. Nativa do bairro da Lagoa, ela usa a renda como terapia. Toda quarta e sexta estou aqui. Não dá de inventar desculpa. Além de eu gostar de vir, a casa é perto demais, né, também. A gente veio até a Praça 15 de Novembro, no centro de Florianópolis, para encontrar a dona Nerivalda. Ela é rendeira, mas também poetiza. Opa, já estou ouvindo algo. Palcos de acontecimentos, alguns irei relatar. Como era costume nas famílias de Floripa, aos sete anos de idade, dona Nerivalda aprendeu a fazer renda. Uma tradição que veio da avó para a mãe. Porque a minha mãe fazia a renda no chão, não fazia no cavalete sentada, né. Então ela fazia no chão, botava aquela esteira, feita da taboa, sentava ali e a gente até dormia no colo dela, ouvindo o barulhinho dos birros. Mas onde a Praça 15, a poesia e a renda se encaixam? Com o maior poeta Manezinho Cruz de Souza abençoando a praça, a poesia é sempre bem-vinda. Em 2011, a experiente rendeira resolveu voltar a estudar. Se formou em condutora cultural, reencontrou o prazer na renda e ainda acrescentou a poesia. Quando a gente faz renda, veio com os açorianos também a ratoeira. A ratoeira é uma cantiga, é um alento que enquanto as rendeiras cantavam, os esposos, os filhos, os pais iam para a pesca. Então era muito preocupante. Para acalmar um pouco, elas cantavam as cantigas da ratoeira fazendo renda. Onde está a Praça 15, o chão era encharcado. Sapos e mosquito haviam, difícil ficar parado. De 1871 há relatos que uma figueira nasceu, no jardim que existia, na frente da matriz, cresceu. E a tradição conta que o visitante, ao chegar na Praça 15, precisa dar algumas voltas ao redor da figueira. Três voltas para casar, quatro voltas para retornar à cidade. Vou dar logo umas dez. Aí a partir daí surge a lenda, né? Que se quer casar, no sentido horário, né? E se quer descasar ou não quer mais arrumar namorado, é no anti-horário. Aqui na Praça 15 não é só a tradição que ganha destaque, é a modernidade também. Tem banquinha de engraxate que tem até o wi-fi. Vou descobrir a senha. Sim, claro. A gente, hoje em dia, com esses tempos de crise, a melhor coisa que tem é você modernizar para poder acompanhar o movimento dos tempos, né? Dos tempos, dos birros. Essas peças de madeira, que quando se chocam, produzem um som característico, que embala e dá ritmo à atividade. O manezinho conhece de renda e, claro, conhece o equipamento. Começando aqui embaixo, ó. O cavalete, esse aqui é no estilo caixote. Tem a almofada, o pique, que é onde vai aqui o desenho, as linhas, claro. Os alfinetes para aprender aqui o processo de produção. E o astro da festa, os birros. Vamos de ratoeira, não é Dulce? Meu galho de malva, meu manjericão, dá três pancadinhas no meu coração. Três pancadinhas no meu coração, meu galho de malva, meu manjericão. E o repórter, aquele que é manezinho raiz, para a reportagem na metade, para tomar um caldo de cana no centro da cidade. Tudo bem? Tudo bem. Está geladinho? Sim. Esse tem chorinho depois? Tem, esse é a tradição da cidade. Opa! Nosso chorinho. Pausa para o caldo de cana e para encontrar o professor Fábio, historiador, um especialista na cultura de Florianópolis. Mas o professor anda preocupado. A tradição da renda de birro corre sérios riscos de deixar de existir. A atividade das rendas, ela sofre, como qualquer outra atividade manual, da industrialização. Hoje a industrialização, ela massifica os processos, pasteuriza os produtos e tira aquilo que é, digamos, o mais rico de uma construção de algo, de um produto, que é a individualidade, que é aquela assinatura do artesão, de um carpinteiro, de um ferreiro. Aqui em Florianópolis, você pode aprender as técnicas da renda de birro. Isso mesmo, aprender a fazer renda dentro da sala de aula. Opa! Estou atrás da professora de renda? Oh, querido, não tem professora. Aqui só tem professor. Prazer, sou eu. Professor Dinho! Edivaldo Pedro de Oliveira, o professor Dinho, é manezinho do bairro Pântano do Sul. E foi um dos primeiros homens a aprender essa arte. Enfrentou o preconceito de uma sociedade que via na renda de birro uma atividade feminina. Olha, pra ter uma ideia, no início, eu era vergonha do lugar. Um homem rendeiro. Então, pra mim foi muito difícil na época. Tanto é que eu saí de Pântano do Sul com 18 anos. Aí fui pra São Paulo, fiquei lá há 20 e poucos anos. Só que eu falei, eu tinha sempre em mente que um dia eu ia voltar por cima, mas não sabia que era tanto. O Dinho rodou o mundo, trabalhou em outros estados, em outros países, mas voltou a Floripa. Retomou a atividade da renda, virou professor, tema de filme e recebeu homenagens. Olha só, o professor Dinho é tão manezinho que foi condecorado com a medalha Mané da Ilha. Sou Mané, graças a Deus. Esse merece. Dinho, essa é tua. Obrigado. Hoje eu me sinto muito honrado mesmo, né? Eu não imaginava que a coisa ia chegar do jeito que chegou e da forma que chegou, né? E tudo isso eu agradeço a renda. E agradeço a vergonha de alguém que um dia disse que eu era vergonha do lugar. Porque se não falasse, de repente eu estaria lá e não estaria rendeiro, assim, famoso como estou agora. A renda de Bilro evoluiu, ganhou cores, virou até obra de arte. Com novas e modernas técnicas, desafiou as antigas rendeiras, como a vó Beta, que vem se atualizando. E de longe, é uma das mais animadas rendeiras da ilha. Adora uma resenha. Quer ver, quer saber como é que é feito, como é que não é. Quanto tempo eu aprendi, com quem que eu aprendi, com quem que não. É tudo assim. E é uma coisa bem divertida. Estou meio preocupado com a dona Elisabeth. Ela vai pegar uma licença médica de 20 dias. Vai ficar 20 dias sem fazer renda e sem ir ao baile. Duas das paixões da vó Beta. A renda e o baile. Pode ficar assim? Não. Se eu tiver de morrer, ou morrendo ou fazendo renda ou dançando. É as duas coisas que eu mais gosto. Na ilha do moderno e da tradição, a cultura da renda de Bilro tenta se manter viva. E o impulso que o manezinho precisava para não perder as raízes, olha, olha, veio de um galego. Do magrão, das quadras de tênis. O habitante de Florianópolis, digamos o habitante de raiz, ele não é muito afeito à redução de Florianópolis para Floripa. O pessoal da raiz não gosta disso. Como também não gostavam de ser chamados de manezinhos. Porque é uma expressão diminutiva, remete a alguém um pouco dado, um pouco tosco, atrapalhado. Talvez uma pessoa até meio, um pouco assim, incivilizada, meio mané, meio... Aquela pessoa que não está pronta ainda para viver em uma sociedade moderna. E é justamente a partir do Gustavo Kirchner, do Guga, que essa expressão, ela muda o seu conceito. Ele consegue positivar a palavra manezinho. Como aprender as técnicas da renda de birro? Requer algumas horas de estudo e de treino, vou deixar a aula de renda para depois. Mas a aula de dança vai ser agora, com a vóberta. Coloca o som aí, DJ. É um e um? Vamos lá. Pra cá. Estou meio dura porque hoje é que eu... Estou meio dura porque hoje é que eu fiz no ritmozinho assim, eu vou a tarde toda. É bom se testar. Dostante do Gustavo Kirchner. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti